Saúde na TV. Oferecimento Hospital São Domingos. Todos os anos, essa afecção mata milhões de pessoas em todo o mundo. O infarto do miocárdio é a necrose de uma parte do músculo cardíaco, causada pela ausência de irrigação sanguínea no coração. Os sintomas mais comuns são dor fixa no peito, que pode variar de fraca a muito forte. Há dor no peito, muitas vezes confundido com azia. Dor no peito que irradia para a mandíbula, ombros e braços. Ocorrência de suor, náuseas, vômito, tontura e desfalecimento. Ansiedade, agitação e sensação de morte iminente. O cardiologista explica quais os tipos de tratamento que devem ser feitos o mais rápido possível. Quando ele chega nas primeiras três horas do infarto, nós tratamos ele através do cateterismo cardíaco e angioplastias com colocação distante. Quando ele é um infarto mais antigo, nós temos as drogas para estabilizar esse infarto, para posterior fazer o estudo dessas doenças, dessas artérias. E também temos o tratamento cirúrgico, quando essas artérias estão muito danificadas e que não há possibilidade, que são raras as indicações hoje, por uma revascularização do miocárdio. A incidência da doença tem crescido. Em São Luís, 22% dos homens já tiveram ataque cardíaco. E o número de mulheres também vem aumentando, chegando a 15%. Os especialistas alertam para a prevenção, combatendo principalmente o sedentarismo. A mulher hoje não é mais como foi minha mãe, que foi criada para ser do lar. A mulher hoje é uma mulher estressada, ela tem que trabalhar, ela participa do bolo econômico da família, ela fuma, ela usa anticoncepcional. Quer dizer, todos esses mecanismos levaram a mulher a uma incidência muito grande de doença das artérias do coração. E principalmente, anatomicamente, as artérias da mulher são mais finas que as artérias do homem. Ele chama a atenção ainda para outros fatores de risco que podem ser evitados. Sedentarismo, o fumo, a diabetes, é uma coisa importantíssima. Saúde na TV. Oferecimento Hospital São Domingos.